Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! É eu, o professor Gil. Eu estou de volta. Aqui é o professor Gil e eu estou de volta. Hoje eu vou te ensinar como agradecer alguém em 10 diferentes maneiras em inglês. Hoje eu vou te ensinar como agradecer alguém de 10 maneiras diferentes em inglês. Vamos lá! A primeira que você já conhece. A primeira você já conhece, que é o tradicional thank you. Thank you. Mas uma pequena dica. Coloque a língua entre os dentes naquele TH. Então, thank you. E agora, se alguém agradece você, mas você quer dizer para a pessoa, não, obrigado você. Então, como você diria isso em inglês? Se alguém me diz thank you, e eu quero dizer obrigado você, então eu falo para a pessoa thank you. Eu dou uma ênfase naquele you. Então, thank you. Thank you. I think that this one you already know as well. Eu acho que esse você conhece já também. É o simples e tradicional thanks. que é uma maneira informal de dizer thank you. Thanks. Thanks. E agora, se você quiser agradecer muito alguém, você pode dizer assim, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. E agora, também tem outra maneira que eu acho que você ainda não aprendeu, porque ela é um pouco desconhecida. Mas é essa maneira aqui. Thanks a bunch. Thanks a bunch. E tem outra maneira também que você pode usar para agradecer muito alguém, que é thanks a million. Thanks a million. que também é muitíssimo obrigado. Você também pode usar thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. E ela também é um sinônimo também de thanks a bunch. Ou seja, as duas significam muitíssimo obrigado. Agora, se você quiser dizer para a pessoa, eu não tenho como te agradecer, você pode dizer assim, I can't thank you enough. I can't thank you enough. I can't thank you enough. Que significa, eu não tenho como te agradecer. E agora, então, para encerrar, eu quero te ensinar como que você diz para a pessoa obrigado mesmo assim. Digamos, então, que você pede um favor para alguém, mas naquele momento aquela pessoa não pode te ajudar, não pode dizer aquilo, não pode fazer aquilo. Mas mesmo assim, você quer demonstrar para aquela pessoa que você é grato por ela, porque você sabe que ela ajudaria se ela pudesse. Então, você pode dizer assim, Thanks anyway. Thanks anyway. Obrigado mesmo assim. Agora, então, digamos que alguém oferece algo para você, mas você não precisa daquilo. Então, você agradece sendo educado, dizendo que você não precisa. Você também diz, obrigado mesmo assim. Você pode dizer, Thanks though. Thanks though. Ou então, Thank you though. Thank you though. Obrigado mesmo assim. Muito legal, não é? Muito simples. It's always very simple for you to learn so many expressions in English, and it's easy as well. É sempre tão simples para você aprender. Todas essas expressões em inglês, e também é sempre tão fácil, não é? That's it. É isso aí. See you in the next video. Vejo você no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.